Nessa aula eu vou mostrar como trabalhar com as variáveis de ambiente no PHP. Eu vou vir aqui no home, que é o controller onde está carregando aqui a minha página principal. E eu vou colocar aqui o seguinte, olha só. var dump get env. Esse get env, ele pega as variáveis de ambiente. E veja aqui, eu vou colocar um die para não executar mais nada. Agora eu vim aqui no navegador, olha só o que vai acontecer. Eu vou atualizar e vai aparecer aqui várias e várias variáveis com os seus valores. No caso é um array com os índices que são as variáveis e os valores que são os valores. Então por exemplo o add pet, ele é uma variável de ambiente onde ele tem o valor c2.tools.com. Então veja que aqui tem as variáveis do Windows. Olha só que interessante, porque se eu vier aqui, se eu vier aqui e pesquisar, vai ser variáveis. Aqui ó, editar as variáveis de ambiente do sistema. Eu clico aqui em variáveis de ambiente. Olha só aqui. Tem o chocolate last update, last pet update, chocolate tools location, one drive, one drive consumer, o pet. Olha só, tem o pet. Onde nesse pet tem o caminho para várias aplicações aqui do Windows. Tem o temp, tem o tmp, enfim. Tem várias variáveis de ambiente no Windows. E aqui embaixo tem mais coisas. Tem o chocolate install, tem o docan library, tem o drive data, enfim. Chocolate, 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 está aqui o chocolate install. Eu vou procurar também o pet, está aqui embaixo o pet. É esse aqui ó, esse pet aqui. Onde tem todos os caminhos para várias aplicações aqui do Windows. E também tem o one drive, one drive. Então tudo isso aqui você viu que eu tenho configurado aqui no meu Windows. Aqui nessa parte da, aqui da parte da, deixa eu só lembrar aqui, variáveis de ambiente. Variáveis de ambiente, editar as variáveis de ambiente. Então aqui eu tenho todas as minhas variáveis de ambiente do Windows. E eu consigo pegar as variáveis de ambiente no PHP com o getenvy. Legal né? Então, você sabe que as variáveis de ambiente, no caso aqui, são as variáveis no meu ambiente. Do meu ambiente, que é o Windows. Tá, mas agora, como que eu faço para criar a minha própria variável de ambiente? Olha só que interessante. Eu venho aqui agora e coloco. Eu vou vir aqui no index. E vou criar aqui em cima. Vai ser putenvy. Putenvy. Para pegar as variáveis de ambiente, você coloca o getenvy. Já para criar, você coloca o putenvy. E agora aqui você coloca uma string. Olha só, ele tá esperando uma string. E vai ser o seguinte. Eu vou colocar teste igual, ou melhor, vai ser API key. Vamos supor que eu esteja querendo guardar uma chave de alguma API. E aqui eu coloco qualquer coisa. Agora veja só. Eu tenho o API key. Eu criei uma variável de ambiente chamada API key. Agora eu venho aqui, atualizo. E venho aqui em cima. E já vai aparecer o API key. Tá vendo aqui? Então eu criei uma variável de ambiente. As variáveis de ambiente que eu crio, elas são interessantes para, por exemplo, guardar informações. Informações bem sensíveis. Como, por exemplo, os dados de conexão com o banco de dados. Para guardar a chave de uma API. Porque agora eu posso acessar esses dados em qualquer parte do meu sistema. As variáveis de ambiente eu consigo acessar em qualquer parte do meu sistema. Muito legal, né? Tá, mas agora e se eu quiser criar as minhas próprias variáveis de ambiente em um arquivo separado? Tem como? Tem. Para isso que serve o .envy. Eu venho aqui. Na raiz do meu projeto, eu crio um arquivo chamado .envy. E aqui eu vou colocar, por exemplo, o API. API key. E veja que todas as variáveis de ambiente que nós criamos, nós temos a mania de colocar tudo em maiúsculo. Isso aqui é meio que uma convenção. Todo mundo utiliza dessa maneira. E que vai ser qualquer coisa. Tá, mas agora veja só. Eu vou tirar aqui o API key daqui. Tirei daqui. E veja que agora sumiu o API key. Eu atualizo. Sumiu. Não está mais aparecendo. Agora eu tenho que dar um jeito de conseguir ler as variáveis que estão aqui nesse arquivo .envy. E para isso tem uma library chamada .envy. É um vlucas.envy. Espera aí. Vlucas.envy. É esse daqui do GitHub. Esse aqui. E para instalar, eu preciso do Composer. Então, eu vou pegar esse comando aqui. Copiei. Vem aqui no terminal. Vem aqui embaixo. E coloco isso aqui. Tirando, claro. O sinalzinho aqui do cifrão. Instalou aqui. Rapidinho. É bem tranquilo. E agora eu vou pegar aqui embaixo. A maneira de inicializar ele. Então, eu pego isso aqui. Coloco no meu index. Meu Ctrl C. Vem aqui no meu index. E coloco aqui. Por que eu coloco no meu index? Porque o meu index é o meu front-end controller. É o meu... É o ponto de entrada do meu sistema. Então, sempre tudo vai passar pelo index. Eu vou colocar aqui em cima. Isso aqui. E agora, isso daqui. Esse dir aqui. É o caminho. Aonde eu vou achar o meu arquivo dots.envy. E onde que está o meu arquivo dots.envy? Ele está na raiz do meu projeto. Então, eu vou fazer o seguinte. Olha só. Eu vou colocar aqui um vardump. Um vardump vai ser no dir name. Eu vou pegar aqui. File. Pegar onde está o arquivo atual. E vou voltar dois níveis. Vamos ver o que ele vai pegar daqui. Eu quero pegar a raiz do meu projeto. Eu vou atualizar. E vai pegar aqui até o... Está aqui. Essa é a raiz do meu projeto. C dois pontos barra dev barra PHP. Então, eu tenho aqui a raiz do meu projeto. Eu vou colocar aqui o pet. Vai ser pet. Igual. Deixa eu só tirar isso aqui. Então, aqui. Isso aqui é onde está o meu arquivo dots.envy. Que está na raiz do meu projeto. Eu posso tirar aqui o die. E vou colocar aqui o pet. Lembrando. O que você vai colocar aqui. Vai ser aonde. O caminho. Onde está o arquivo dots.envy. E aqui eu vou pegar. Deixa eu só ver. Se eu tirar isso aqui. Tentar importar manualmente aqui. Se ele importa. Ele importou. Mas tem que colocar aqui em cima. Coloco aqui. Isso aqui em cima também. Certo. Agora sim. Legal. Agora veja só. Eu volto aqui. No meu home. Veja que eu estou colocando get.envy. Eu venho aqui. Atualizo. E veja que eu vou conseguir encontrar agora. O meu API key. Deixa eu só atualizar aqui. Era para conseguir pegar o API key. Deixa eu só vir aqui. O load. Está certo. O pet. É onde eu estou pegando. A raiz do meu projeto. Que é onde está o arquivo dots.envy. Eu estou aqui no env. Eu vou pegar aqui. O seguinte. No home. Eu vou colocar aqui. O get.envy. Eu vou colocar. Nos parâmetros aqui. Do get.envy. O índice. Que eu quero pegar aqui. Desse array. Desse array aqui. Então eu vou colocar. API key. Vou atualizar. E apareceu agora. Falso. Quer dizer que não está conseguindo pegar o índice. API key. Esse índice aqui. O API key. Por que isso? Olha só. Aqui na documentação. Olha o que ele fala aqui. Nessa parte. Nessa parte do put.envy. And get.envy. Using get.envy. And put.envy. Strongly. Discouraged. Due to the fact that these functions are not thread safe. Então ele está falando que. É bem. É. Recomendável. Não utilizar o get.envy. E nem o put.envy. Porque não é seguro. However. It is still possible to instruct. PHP.envy. Choose these functions. Instead of calling. Create. Immutable. One. É. Can call. Create. Unsafe. Deixa eu dar o ctrl c. Coloco aqui. E agora. Colocando isso. Provavelmente. Ele já vai funcionar. Quer ver? Vem aqui. Atualizo. Tcharam. 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 Está aqui. Funcionando certinho. Já pegou a chave. Mas se. Eu trabalhar desse jeito. Que é a maneira mais segura. Que ele está falando. Como que eu faço agora. Para pegar o valor. Da minha variável. De ambiente. É simples. É só utilizar aqui. A super global. Essa super global aqui. O env. No ctrl c. Vem aqui. E coloco aqui. Coloco aqui. Pera. Deixa eu só vir aqui. Coloco aqui. E coloco o. Api. Key. Pronto. Aqui tem que ter um cifrão. Agora venho. Atualizo. E continua. Literalmente. Da mesma maneira. E se eu tirar aqui a chave. Chamar somente o. Envy. Vamos lá. Está aqui. Pegou somente o. Api. Key. Percebeu que. Utilizando aqui. Esse. Dot. Envy. Na hora que eu chamo. A super global. Envy. Ele pega somente. O API Key. Mas e as outras. Super globais. Do meu sistema. Como que eu faço. Para pegar agora. Se. Eu vier aqui. E tirar isso aqui. Tiro isso aqui. Tiro isso aqui. Será que ele vai continuar. Pegando somente o API Key. Vamos ver. Ele retorna. Um array vazio. E agora. Como que eu faço. Para pegar com. Olha só. Com. A super global. Envy. Os valores. Das. Das. Variáveis. Globais. Aqui. Do meu sistema. Sendo que. Eu mostrei. Que. Com o. Get. Envy. Eu consigo pegar. Mas e o Envy. Uma super global. Envy. E aí. Eu venho aqui. No meu terminal. Olha só. Venho aqui no meu terminal. E coloco aqui. Deixa eu só abrir uma nova aba. E coloco aqui o seguinte. Pega p. In. In. Traço. 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 In. Para pegar. Onde que está o meu arquivo. Pega p. In. E abra aqui no meu. VS Code. E agora. Olha só. Eu vou procurar aqui. O. Variables. Order. Está vendo aqui. Variables. Order. E ao invés de colocar aqui. O. GPCS. Você coloca aqui. Antes. Você coloca o. EGPS. Agora. Eu vou parar o servidor. Venho aqui. Para o meu servidor. Inicio ele novamente. Inicio ele aqui novamente. E se tudo ocorreu bem. Agora. Ele vai conseguir pegar. Todos os valores aqui. Certinho. Tcharam. Está aqui. Inclusive. Ele vai pegar também. O API Key. Ou não. Deixa eu só virar. Ah tá. É que eu comentei aqui. É que eu comentei aqui. Isso aqui. Agora. Vamos ver. Se ele vai conseguir pegar. Tanto. As variáveis de ambiente. Aqui do meu sistema. Como também as variáveis de ambiente. Lá do arquivo. Vamos ver. Atualizo. E. Vem aqui embaixo. Vamos ver. Se eu pegar o API Key. Eu vim aqui. Pego o API Key. Porque veja que aqui embaixo. Aqui embaixo. Tem mais coisas. Está vendo. More Elements. E o meu xDebug. Ele não mostra tudo. Mas se eu vier agora aqui. No meu home. E chamar o API Key. API Key. Vamos ver. Se vai funcionar. Está aqui. Funcionou. Certinho. Então ele consegue pegar agora. Tanto as variáveis de ambiente. Do sistema. Quanto as variáveis de ambiente. Do meu arquivo. .envy. Então quando você está trabalhando. Utilizando aquela biblioteca. Do vlucas.envy. Você trabalha sempre com isso aqui. E isso aqui. Create. Immutable. E não o outro que é. Unsafe. Alguma coisa. Que é o create. Deixa eu só voltar aqui. Que é o create. Vem aqui. É o create. Cadê? Ele aqui. Create. 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 Está aqui. Create. Unsafe. Immutable. Então aqui. Quando eu trabalho com o create. Immutable. Que é a versão mais segura. Daí eu trabalho com o. Isso aqui. Com a super global. Envy. Já. Quando eu quero trabalhar. De uma maneira mais. Digamos. Tradicional. Sem trabalhar com nenhuma biblioteca. Eu trabalho com o get. Envy. E também com o put. Envy. Porque aqui. Eu estou trabalhando com essa lib. Chamada. Dot. Envy. Então se eu estou trabalhando com essa biblioteca. Dot. Envy. Quer dizer que eu vou trabalhar agora. Com a super global. Envy. Já. Se eu não trabalhar com ele. Eu vou ter que vir aqui. E colocar um put. Envy. Que nem mostrei para você. Put. Envy. Crio aqui. A variável. E ele vai funcionar também. Sem problema nenhum. Mas. Eu sempre gosto de colocar nos meus projetos. Essa biblioteca. Chamada. Velucas. Dot. Envy. Deixa eu só descomentar isso. Daí eu pego isso aqui. Eu pego isso aqui. E coloco. Em um arquivo separado. Eu venho aqui. Dentro de public. Crio. Um novo arquivo. Chamado bootstrap. .hp. Coloco aqui. Coloco isso aqui. Venho aqui no index. Pego tudo isso aqui também. Pego isso aqui. Control.x. Coloco aqui em cima. Pronto. Deixa eu só importar aqui o .envy. Importei o .envy. Deixa eu só colocar aqui embaixo. Agora venho aqui no index. E coloco o require. Opa. Require. Pego aqui o bootstrap. Bootstrap.hp. Vamos ver agora. Ah tá. Tem aqui o new app. Deixa eu só importar aqui o app. Coloco aqui. Beleza. Agora venho aqui. Atualizo. E continua funcionando da mesma maneira. Legal né?